Ainda Assim Me Levanto é o nome dessa mostra aqui do MASP. É a primeira vez que uma grande instituição brasileira me convida para uma mostra. Meu trabalho é bem de resíduo, então eu comecei a apropriar de resíduo de madeira. E quando o MASP me convidou para essa mostra e que eu vi o... me apresentou essa galeria, eu pedi para que ela fosse toda aberta para a conversa mesmo do material com o foro, com o jardim da Lina, que é maravilhoso. Essa série Raízes, que eu uso tronco e galhos, por ser um material rígido, eu tive meio dificuldade de trabalhar com eles. Eles já vêm esculpidos, já estão prontos pela natureza. Aí eu incorporei o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, que são as trouxas, os tecidos, para conversar com essa forma rígida da natureza. Como é uma instalação, é para as pessoas percorrerem o espaço e sentirem a obra. É como se fosse uma obra só. Meu trabalho é brasileiro, eu trabalho com diversidade. Ele tem essa identidade, assim, que eu sou uma artista negra, não que eu tenha essa preocupação. Eu não sufoco isso dentro de mim e nem no trabalho. Eu faço questão que isso seja bem visível mesmo. A mostra, ainda assim, me levanto. Fica em cartaz aqui no máximo até no dia 10 de março. Venham. Vou ficar feliz com a presença de vocês. Fica em cartaz. Fica em cartaz. Fica em cartaz. Fica em cartaz. Fica em cartaz.